Música Saudações, você está assistindo o Conexão Teológica, um programa da DEC TV. Hoje nós vamos continuar, dar continuidade ao nosso assunto sobre a reforma protestante. No programa anterior a gente falou de como era o contexto social, cultural, histórico da época da reforma. E hoje eu, mais ou menos o Edivaldo, vamos dar sequência aí e falar do que foi a reforma em si, como aconteceu a reforma e quais foram as consequências disso para a nossa sociedade. Nós temos reflexos disso até hoje. Então, vamos começar por onde? É um prazer estar novamente com você aqui para a gente poder... Só a título de... A gente não quer... A gente está só abrindo um leque para que você possa aprofundar mais nesse movimento reformista, na reforma protestante. Porque, como nós já dissemos, isso é um marco. Nós estávamos saindo da Idade Média para entrar na Idade Moderna. É interessante porque a gente precisa ter essa visão. Ezequiel 33, 7 diz assim... Eu acho que o grande erro da Igreja Cristã, da Idade Medieval, foi perder a visão do que ela foi chamada. A Igreja é chamada para ser uma atalaia, para ser um porta-voz de Deus. A Igreja é a agência de Deus na Terra. Para quê? Para anunciar as verdades da Palavra. A partir do momento em que eu deixo que as minhas concepções, as minhas vontades e a própria tradição, ela toma mais peso do que a própria Palavra de Deus, eu deixo de ser um arauta, eu deixo de ser um atalaia, eu deixo de ser um embaixador, um porta-voz. Porque eu não estou falando daquilo que é de Deus, mas eu estou falando daquilo que é de mim mesmo. E essa grande junção de dogmas e de pensamentos humanos que foram entrando na Igreja, é que foi culminar no discutir, no querer pelo menos debater entre eles. E foi o que Lutero fez, ele queria, como nós falamos no programa anterior, que ele não queria se desvincular, ele não queria criar uma nova religião cristã. Ele queria simplesmente discutir o que estava errado. e ele não foi aceito às suas colocações, como um dos seus antecessores também, dos pré-reformistas também, não foram aceitos. E isso culminou em quê? Em que se abrisse, lógico, um novo pensar, um novo movimento cristão. Aquela igreja que até então era uma igreja só, era única, ela agora é dividida. Dividida por quê? Porque eles deixaram pesar mais na balança a tradição do que a própria palavra escrita, a palavra revelada de Deus. Isso. A gente falou no programa anterior aqui, o que que deixou Lutero tão irado que chegou a culminar nas 95 teses. A questão das indulgências foi, assim, a gota d'água, o discurso de Johannes Tetzel, que era absurdo em termos teológicos e tudo mais. E, assim, a resposta que foi dada a um sujeito, a um bom católico, que só estava querendo conversar, debater, debater ideias. A resposta que foi dada foi muito desproporcional. O Papa Leão X promulgou uma bula onde Lutero foi conclamado a se retratar, e onde todos os seus escritos deveriam ser queimados. E, assim, o que Lutero fez com aquela bula foi interessante. pegou e queimou em praça pública, já que não tem conversa, então não tem conversa. Aí começou a guerra, guerra mesmo. Porque a reforma, esses embates entre católicos e protestantes, desde essa época aí, um pouco antes, na época de Jan Hus, que a gente falou no programa passado, foram cometidas muitas barbáries dos dois lados. Dos dois lados. Vale ressaltar que dos dois lados. Na Inglaterra, principalmente, na Irlanda. Muitos protestantes cometeram absurdos por conta de sua visão teológica, e muitos católicos igualmente. Então, houve muita tolice, na verdade, dos dois lados. Quando o diálogo seria a melhor coisa a se fazer. A igreja ia se beneficiar, ia manter uma coesão. Porque, naquela época, a igreja já não era unida. Tinha muitas divisões. Hoje, se fala de união, é absurdo. Não existe igreja unida hoje no cristianismo, não. É interessante. É bom você falar isso, porque, às vezes, quando a gente fala de catolicismo, a gente pensa que só existe o catolicismo apostólico romano. Mas a gente tem a igreja anglicana na Inglaterra, tem a igreja episcopal, tem a igreja luterana. Então, a gente vê várias divisões. Com esse mesmo ritual litúrgico da igreja católica, a gente percebe que existem outros movimentos. Por exemplo, quando se incendiou aquela basílica de Nortedrame, aí as pessoas falam, mas a igreja católica não pertence à igreja católica. É uma construção gódica, que não tem nada a ver com a igreja católica. A igreja católica até ofereceu os seus artistas, os seus artesãos, para ajudar na reforma, porque não pertence ao clero, não pertence ao Vaticano, aquela igreja lá na França. É interessante quando você começa a pensar, porque foi nessas divisões mesmo que aconteceu isso. É um rei que queria casar de novo, a igreja não permitiu, ele vai, então vou criar uma outra igreja católica para mim. É uma coisa mais ou menos assim que aconteceu na história, na história vai mostrar, que vai tendo essas divisões. E não diferente também, no meio protestante também. Umas ideias totalmente absurdas. Eu não posso ser católico tendo duas esposas. Então, vou matar uma, resolve o problema. As ideias dos caras. Mas a reforma foi um negócio, foi um episódio brutal, por conta desses embates, dessas barbaridades cometidas dos dois lados que a gente está falando. Mas foi algo que se mostrou extremamente benéfico e necessário. necessário. Porque abriu-se uma visão teológica que não se tinha até então. Teologia era coisa tratada só lá nas basílicas, só lá no mais alto clero. E o povo começou a discutir teologia. pensaram que Lutero já estava morto, mas ele estava traduzindo a escritura. Daqui a pouco todo mundo tem acesso à escritura no seu idioma. Então, foi algo muito importante. Quando a gente diz que Deus tem o dedo na história, é interessante que houve um progresso científico, uma modernização da escrita que foi fundamental para a reforma acontecer, que era a copiadora, que era a impressão. A impressora alavancou o pensamento reformista. Já pensou se não tivesse naquela época a imprensa, aquela imprensa antiga, que as suas teses foram espalhadas por toda a Europa, que o seu pensamento era difundido? E é interessante hoje em dia a rapidez que pensamentos são difundidos no mundo inteiro agora. E é incrível como tem gente que não vê a relação da escritura com isso. Tem gente que não consegue ver que a escritura influenciou muito o iluminismo. Claro, claro. Foi o primeiro livro impresso a ser difundido em larga escala. É a Bíblia Sagrada. A gente precisa entender isso. O primeiro livro que foi impresso em escala é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, qualquer historiador, mesmo ele não sendo cristão, ele vai dizer para você que a Bíblia é fundamental para o conhecimento da história. A Bíblia é um livro histórico. Não é só um livro espiritual. É lógico que a Bíblia é um livro espiritual, porque ela tem inspiração divina. Ela é inspirada por Deus. Mas ela também é um livro histórico. Quando você abre as páginas da Bíblia, você está viajando na história. E isso ser preso durante tanto tempo como antes da Reforma aconteceu, você estava privando a humanidade de conhecer o próprio Deus. Que Deus se revela pela palavra. Então, o povo foi privado de conhecer Deus quase que durante mil anos. E a questão da história mesmo. A história é um conhecimento de extrema importância para a humanidade. O homem que não conhece seu passado, ele não sai do lugar. Não, não sai. E a história que está registrada na Bíblia é a história mesmo com H maiúsculo. Grandes historiadores, apados arqueólogos, dão prova disso. Para quem pensa que a Bíblia é cheia de historinhas, historietas, contos, não. Mentira. É propriamente dito que alguns chegou a dizer. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. E revela a nossa história como humanidade. E isso traz luz para quem está lendo, para quem está tendo contato com o texto. E a gente falou aí da resposta do Papa. Isso foi lá em 1520, que Leão X respondeu com a Bula. E no ano seguinte, houve a dieta de Worms, onde Lutero se apresentou em pessoa, teria que se retratar, mas se recusou a fazê-lo. E foi declarado como herege e sentenciado à morte pela igreja, pelo Papa. E pela soberania de Deus, a gente consegue ver a boa mão de Deus nisso. Carlos V sequestrou Lutero. Carlos, o justo, sequestrou Lutero, levou ele para o castelo. E lá ele ficou retirado por um bom tempo, traduzindo as escrituras, estudando teologia. Fazendo o que realmente Deus o chamou para fazer. E muita gente achou que ele tinha morrido. E ali a reforma estava seguindo o seu rumo. O que Lutero começou lá em 1517, com aquelas 95 teses, se alastrou rapidamente, tanto é que, quatro anos depois, o povo já discute suas teses na rua. O Papa ficou extremamente preocupado e começou a persegui-lo. Lança a contra-reforma, né? Ou a reforma católica, né? Hoje é chamado mais de reforma católica. Reforma católica. Não se vê mais como contra-reforma. Contra-reforma. Porque o que a igreja, então, teve que entender? Que alguma coisa estava errada, alguma coisa precisava ser consertada. Eu acho que o grande pecado, não só do clero, mas de alguns cristãos e algumas pessoas que se prendem muito à tradição e não são flexíveis, eu acho que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, precisa ser flexível. E eu vejo isso nos próprios apóstolos e nas pessoas que realmente fazem história na Bíblia Sagrada, que nós precisamos ser flexíveis. Em reconhecer que, às vezes, nós erramos. E erramos muito, né? E eles não reconhecem. Eles, até hoje, não reconhecem os erros que cometeram. cometem os mesmos erros. E, infelizmente, a gente vai percebendo que, hoje em dia, trazendo para o nosso dia, a gente percebe que hoje não dá mais para querer enganar o povo. É claro que alguns se deixam ser enganados, né? Mas, se a pessoa for um pouquinho curiosa no que tange a palavra de Deus, no que tange as doutrinas bíblicas, ele não é enganado de forma nenhuma. E é interessante porque a gente começa a pegar... E o engano é coisa de humano, né? De humano. Coisa de humano. Não é coisa de católico. Não, não. É bom a gente ressaltar. Por quê? Tem gente hoje se dizendo cristão, fazendo coisa mais absurda do que o que a gente denunciou aqui de Johannes Tetz. Exatamente. O cara vendia indulgência. Hoje tem gente vendendo água do Rio Jordão. Isso que eu ia falar agora. Por exemplo, a gente pega das décadas de 70 e 80, a gente vai ver um novo movimento dentro do movimento pentecostal surgindo, que é o neopentecostalismo. É uma nova visão. E essa nova visão é toda distorcida do verdadeiro pentecostalismo e é toda distorcida de toda a doutrina que a gente vê da reforma, dos reformistas. As doutrinas dos reformistas são as doutrinas seguidas pelos pentecostais, mas não são as doutrinas seguidas pelos neos pentecostais. É interessante. Por isso que a gente sempre fala que no meio evangélico haveria de haver uma reforma. E tem que haver uma reforma. E essa reforma é intelectual. É a mesma de Lutero. A gente não vai comprar briga com ninguém. Mas que a gente tem que contestar aquilo que é antibíblico, assim como Lutero contestou na sua época, hoje nós precisamos também contestar isso. A gente tem que chegar para o sujeito que está vendendo água do Rio Jordão, que a gente sabe que não é do Rio Jordão coisa nenhuma. A gente tem que chegar para ele e falar para ele parar de fazer isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Fala logo. Eu quero ficar rico vendendo água. Pronto. Isso. Isso a gente tem por obrigação. A gente que anda na verdade. Bom, a gente precisa fazer um intervalo. Você continue aí. Não sai daí porque a gente já volta. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas. E nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor. Vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor. Qualquer valor, você já está abençoando essas famílias. E que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos com Conexão Teológica. Nós estamos falando sobre a reforma protestante. Nós falamos desse importante movimento que aniversarei daqui a alguns dias. Dia 31 de outubro, a reforma protestante está soprando algumas velhinhas aí. E nós achamos o tema importante. Nós sabemos da importância desse acontecimento histórico até para nós, para a nossa sociedade. Nós chegamos até aqui muito por conta do que aconteceu lá nesse período, desde 1517 em diante. Houve um período desse aí que a gente já falou aqui, no bloco anterior, entre 1517 e 1555, 33 anos aí, onde os embates foram mais calorosos. Guerra mesmo. Gente barbarizando gente do outro lado. Até que se chegou a um consenso, a paz de Augsburgo. Um consenso ali onde se acordou de que os reis não obrigariam ninguém mais a ser cristão. E, assim, aquilo suavizou um pouco os embates. Protestantes e católicos passaram a abrir espaço para o diálogo, em vez de continuar em guerra constante. Foi um período importante também. É interessante a gente perceber isso, a advertência sobre esses embates. A igreja reformada, ela cometeu alguns exageros, assim como também a igreja católica. O que a gente precisa pensar hoje é que a única religião que não tem a obrigatoriedade, nem dos nossos filhos terem que seguir a nossa fé é o cristianismo. E isso eu acho tão importante a gente ressaltar, porque você pega nas grandes religiões quase que é uma obrigação dar o prosseguimento. Alguns dizem assim, meu pai era católico, eu sou católico, minha avó também era católica, eu vou morrer na minha religião. Tem pessoas que dizem assim, eu vou morrer na minha religião. Eu acho que todos nós precisamos ter um senso crítico, um senso de construir as nossas próprias ideias, de reformular os nossos pensamentos. E nada melhor do que conhecendo a história. Eu acho que governo nenhum, e nós vamos ressaltar aqui que o governo brasileiro, a nossa democracia tem um Estado laico, ninguém é obrigado, não existe uma religião predominante, pelo menos para o Estado. É claro que a grande maioria, como nós já falamos em programas anteriores aqui do Brasil, é cristã, então a gente percebe que o país não tem uma religião, mas o povo é religioso, e basicamente cristão aqui no Brasil. Então o que a gente precisa perceber? Que infelizmente está havendo esses embates nos últimos dias, de pessoas querendo dizer que você é cristão, você tem que se comportar desse jeito, você não é cristão, e perseguindo as minorias. Então a gente tem que ter esse cuidado também, já trazendo para os nossos dias isso. A gente não pode ter essa ideia de que a gente tem que subjulgar o outro por não pensar igual a gente, ou por não ter a nossa religião, como foi perseguido aqui no Brasil os cultos afros, como foi perseguido esse povo que pensava diferente da gente, que tinha uma fé diferente da gente, e a gente precisa ter muito respeito com relação a isso, porque Jesus nunca forçou ninguém a nada, Jesus nunca foi contrário à ciência. Eu acho interessante, na passagem, quando Jesus purifica aqueles dez leprosos, o que ele manda? Ele dizia assim, vai e comparece ao sacerdote. O sacerdote naquela época é como se fosse um médico, vai e confirma a sua cura no médico. É interessante que Jesus era a favor da ciência, vai e confirma. Jesus não era negacionista. Não era negacionista, é isso que eu quero falar para as pessoas entenderem, ele não negava a existência de moléstias na vida das pessoas. Então, ele sempre orientava o certo. Nós, quanto cristãos, e a reforma nos ensina isso, é que nós temos que defender de unhas e dentes a verdade. É a verdade sobre a verdade. Não é a verdade sobre o que eu acho. Não é a verdade que é melhor para mim. Mas é a verdade que é a verdade. Pode doer? Dói, às vezes a verdade dói. Mas ela é a verdade. A mentira pode até não doer. Mas depois de descoberta, ela causa um estrago tremendo. E a mentira que o clero da época de Lutero vivia, estava causando um prejuízo muito grande. Estava roubando o direito de conhecimento da fé das pessoas. As pessoas estavam sendo iludidas. O que acontece também hoje em alguns movimentos que se dizem evangélicos também. Eles iludem as pessoas, eles deliburam as pessoas, eles enganam as pessoas. Eles fazem as pessoas de trouxa. Com um discurso bíblico. Você vê que todo discurso é bíblico. Mas não é verdade. Não é verdade por quê? Porque a pessoa também, às vezes, não quer conhecer a verdade. Ela prefere viver na mentira. E muitas pessoas são enganadas. E a gente precisa, através da luz da palavra, e a reforma traz isso para nós, que é o conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor. E só através da Bíblia a gente faz isso. A gente precisa ter esse pensamento de conhecer a palavra de Deus. E, assim, bastante tempo depois, parece que eu cheguei aqui a 1555. Nesse meio aí, entre 1545 e 1563, houve um importante acontecimento aí para a reforma católica, o que alguns chamam de contra-reforma, que foi o concílio de Trento. Teve representantes de todo o cristianismo da época. A igreja católica estava lá, da Europa. A igreja luterana estava lá. Tinha representantes lá. E a igreja ortodoxa também. E aquilo ali foi um marco importante. Assim, a gente olha para o que foi decidido ali e a gente vê que nem tudo está perdido. Não, tem solução. Tem como conviver entre essas diferenças. Dá para dialogar. Dá para dialogar. Engraçado que, a gente falando aqui do sínodo, que acontece agora, que foi instituído pelo Papa Francisco. E a gente entende que ele também falou isso. Ouvir os diferentes. A gente precisa aprender a ouvir os diferentes. Já pensou a gente chegar, depois de 500 anos, como nós já falamos, um Papa querendo ouvir os diferentes, querendo se abrir aos diferentes? Da nossa igreja Assembleia de Deus, teve um grande nome, porque Assembleia de Deus são vários líderes que compõem a Assembleia de Deus. Um dos grandes líderes esteve com o Papa. Há pouco tempo esteve com o Papa. Foi criticado por estar com o Papa, de chamar o Papa de... Você vê que tem intolerantes até hoje, que se dependesse deles, pegariam armas para atacar os outros. Você entendeu? Então, é uma grande preocupação. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de ouvir o outro, de respeitar o outro. Dialogar, conversar. Porque como você vai convencer alguém se não for pelo diálogo? Como Jesus convenceu a mulher samaritana? Foi através do diálogo. Vocês dizem que adorar é lá. Nós dizemos que adorar é aqui no monte. Como é que fica isso? Não, chegou um dia que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Esse dia chegou. Você está diante do Messias. Você está diante do que todo mundo procurava. Ela entendeu através de quê? Através de um diálogo. Claro, de fortes revelações divinas. Ela estava diante de Deus. Mas nós, como os representantes de Deus que nós somos, nós temos que convencer as pessoas pelo diálogo, pelo amor, pela prática da verdadeira religião. Eu acho que a gente não pode ter esse discurso de ódio. A gente não pode ter essa ideia de que se resolve tudo na base da força. E desprezar o outro porque pensa diferente. Nós precisamos... A reforma nos traz isso. A ideia de apontar o erro. De apontar o que está errado. De apontar que o cristianismo é aberto. O cristianismo é amplo. É para todos. A palavra de Deus tem que ser exposta. A palavra de Deus tem que ser praticada diante das pessoas. Você vê movimentos hoje na própria igreja católica que não existiriam, não fossem esse movimento. A Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas. Ela surgiu exatamente para isso. Fruto da reforma católica. Isso. Chegou até nós, até o Brasil. Chegou o Inácio de Loyola. Produziu pregadores monstruosos. Eu pagaria o preço que fosse para ir sentar e ouvir um discurso de Antônio Vieira em pessoa. Infelizmente, não nascemos na mesma época. Mas, pensa bem. Isso é fruto da reforma. Padre Antônio Vieira só pregava como pregava. Porque, graças ao que aconteceu na reforma. Ele pôde... Algo que foi decidido lá no Conselho de Trento. Os párocos tinham que ficar nas suas paróquias. Os párocos tinham que estudar. Passar por seminário. Um sujeito para ser padre não é... Ah, quero ser padre. Pronto. Vai lá e paga uma quantia. Não. Ele tem que estudar. Tem que passar por um seminário de teologia. Isso é fruto da reforma. Não sei se os católicos de hoje param para pensar nisso. Mas, se não fosse a reforma, jamais seria assim. Ou seria assim, mas muito depois de 1550. Não seria assim. Não fosse a reforma que começou lá em 1517. E os movimentos que surgem no Brasil. Você vê que a igreja está em uma reforma agora constante. A gente vê o movimento carismático. A gente vê outros movimentos que vão surgindo dentro da própria igreja católica. Que são contestados por alguns da própria igreja. Mas que são aceitos... A teologia da libertação. A teologia da libertação. A gente vai ver que vários movimentos vão surgindo. Por quê? Por essa liberdade de pensar. Que agora não é mais pela força que vai se destituir os pensamentos. Ninguém pode impedir os pensamentos. Você vê uma teologia tão diversa como a teologia da libertação. Chegou a ser abraçada por alguns papas. Exatamente. Depois foi subida. O Paulo II chegou a elogiar em algum nível. Hoje o papa atual parece bastante simpático. Por ela é. Então é... O anterior, o Harsky, o Bento XVI. Não concordava. Foi ele que escumungou. E é interessante... Arrugou briga com o Leonardo Boff. É interessante. Que são discussões até acadêmicas. A gente percebe isso. Mas para encerrar aqui. Eu gostaria muito que você que nos acompanha pudesse examinar a palavra de Deus. E é isso que diz João 5,39. Isso são palavras saídas dos lábios sacrosantos de Jesus. Então o que você precisa é continuar com o livro sagrado em mão, examinando, pesquisando, estudando. Essa liberdade foi conquistada com muito trabalho, com sangue. Então tenha um exemplar da Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Nesse dia 31 de outubro. Que é o dia da reforma proteção. Dia da liberdade de conhecer a verdadeira escritura. É isso. A reforma levou próprios líderes católicos a agir com mais empatia. A pregar a escritura mesmo. Se apegar à escritura e pregar a verdade do texto. A se voltar, como no caso dos jesuítas e outras companhias, a se voltar para o mais pobre, para o necessitado, para os mais carentes. Isso tudo é consequência direta desse evento que nós chamamos de reforma protestante. Então isso deve nos trazer a reflexão. Se vale a pena a gente pegar em armas só porque alguém pensou diferente. Ousou dizer um discurso diferente do nosso discurso. Se é prudente, se vale a pena fazer isso. Ou se vale a pena baixar as armas, sentar, conversar. Quem sabe os dois saiam ganhando com isso. Eu continuo protestante e você continuo católico, mas os dois saiam melhores da discussão. Quem sabe. Então a gente precisa se desarmar e estar aberto ao diálogo, à conversa. Porque é assim que a gente cresce, como homens. A humanidade cresce assim, colocando a cabeça para funcionar. Mais do que o braço. E assim que nós caminhamos, avançamos no conhecimento, no entendimento, até de quem é a pessoa de Cristo. Até o próprio entendimento do evangelho se dá dessa forma. O nosso Senhor disse que nós seríamos convertidos. Ele disse como. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um outro igualzinho a mim, da mesma natureza. Deus como eu sou Deus. E esse outro vai convencer vocês. Então acontece tudo aqui. A gente tem que dialogar mais, pensar mais e lutar menos. Esse é o ponto. É só por isso que nós levantamos essa discussão aqui sobre a reforma. Estamos na época. É bom lembrar esse evento. E é bom a gente olhar para trás para entender por que chegamos até aqui. Continue conosco, nos prestigiando. Muito obrigado pela sua audiência. Nós somos extremamente gratos por você nos aturar até aqui. Continue conosco. Nós devemos muita gratidão a você por nos acompanhar. E é uma honra poder entrar no seu lar. Poder estar aí com você de alguma forma. É um privilégio para nós. Continue conosco. Essa é a DEC TV. Divulgue essa programação. Espalhe aí para os seus amigos. Se você aprendeu alguma coisa com isso, compartilhe. Conte para nós. Será de grande valia para o nosso crescimento. Até um próximo encontro. Hoje eu tenho uma palavra para você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Tempos difíceis que nos levam talvez a pensar em desanimar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este é o dia em que o Senhor fez para você. Dia de alegrarmos. Dia de regozijarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos nos colocar à disposição do dia que Deus fez para nós. E procurar viver da melhor forma possível dentro da palavra de Deus. Vivendo aquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. O dia de ontem passou. O dia de hoje é o que Deus fez por nós. Agora o dia de amanhã é uma expectativa para cada um de nós. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Mas o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que cuida de nós. Ele tem um dia especial para nós. E esse dia ele propõe para nós. E é o dia de hoje. O dia de vivermos para Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós. Que a nossa vida é como uma fumaça que passa. É muito rápido. E nós precisamos viver intensamente para Cristo. E isso que ele quer propor para o nosso coração. Que nós tenhamos uma vida. Ou melhor, um dia na presença. Um dia de cada vez. Na presença do Senhor. Andando sempre em retidão. Buscando de Deus a paz. A alegria. Que só Ele pode proporcionar para os nossos corações. Eu quero aqui, nesse momento, trazer para você. Esta palavra de conforto para o seu coração. Dizer para você. Que o dia de amanhã é apenas uma expectativa. Nós não sabemos o que vai vir amanhã. Mas o dia de hoje. O dia que o Senhor fez. A própria palavra de Deus diz para nós. Que nós devemos alegrarmos e vivermos esse dia intensamente, alegre, satisfeito na presença do Senhor. Porque é o dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor se colocou à disposição para nós vivermos. E nós precisamos viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Nos colocarmos sempre em questionamento conosco mesmo. Como está sendo a nossa vida. Como está sendo o nosso dia. Como está sendo a nossa vida diante de Deus. Para que nós possamos valorizar o dia de hoje. E dizer sempre no nosso coração que nós estamos aguardando o melhor de Deus. E eu quero dizer para você. O melhor de Deus está todos os dias à nossa disposição. E nós precisamos buscar de Deus esse melhor. Que nós possamos viver o dia de hoje. O dia que passou é um dia que não volta mais. E o de amanhã é uma expectativa. E nós precisamos estar sempre prontos para servir ao Senhor. E esperar ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus te abençoe. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. E não esqueça dessa palavra. O dia que Deus fez é o dia de hoje. Então viva. Viva intensamente. Com alegria no seu coração. Deus te abençoe. Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão. Sei que posso confiar em Deus. Eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em Tuas mãos. Olharei para o alto. De onde vem socorro? E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei para o céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação, posso não ver Tua mão. Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Tuas mãos Olharei para o alto Olharei para o alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei para o céu De onde vem a benção De onde vem a benção E confiar E confiarei em Seu amor E quando o vento então soprar Sei que em Ti vou me firmar Então olharei para Ti E confiarei em Teu amor Para mim Para mim Eu olharei para o alto De onde vem a benção De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és Meu Deus Terei o testemunho